Olá pessoal, aqui é o professor Gringos do canal O Matemático.com e hoje nesse vídeo iremos resolver uma integral um tanto que atípica. Essa integral tem figurinhas que eu coloquei aqui para vocês e os valores dessas figurinhas podem ser obtidos através desse sistema que está aqui. Também gostaria de mostrar para vocês a linha de chegada, as alternativas que tem. Então nós temos que tentar chegar a uma dessas alternativas corretas. É sempre bom dar uma olhadinha no formato que elas estão para que a gente se adecue a esse formato e consiga chegar em uma delas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ao invés de ficar usando X, Y, Z, essas letrinhas, vocês podem usar qualquer símbolo que vocês queiram para representar algum valor. Então aqui vocês têm sapatos, pode uma caixinha de presente, vocês podem usar figuras para representar, não precisa ser necessariamente sempre X, Y, Z. Por exemplo, se é sapato, 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 2, 2, 2, 6. Sim, é 2 e 2 e 2, porque para dar 6 todos são iguais. Então esse foi muito fácil. E aí está, então, 2, 2, 2. Vamos agora para o de baixo, vamos descobrir o valor do pacote de presente. Uma vez que eu já tenho, que aqui é 2, e aqui são dois sapatos, então é 4, porque é o dobro. Vamos destacar essa função logarítmica e vamos resolvê-la para achar o pacotinho de presente. Então já substituí aqui o 2, que é o valor conhecido, e o 4, que também é conhecido. Eu poderia usar as propriedades logarítmicas, mas as bases são diferentes. Então vamos ter que fazer mudança de base. Eu vou trocar a base 4 para uma base 2, para que fiquem iguais. E como se faz isso? Então aqui está a formulazinha da mudança de base. Vocês estão vendo que logaritmo de A na base B, eu escolho uma base que eu chamei de C. Fica logaritmo de A na base que eu escolhi e logaritmo de B na base escolhida. Como eu escolhi base 2, e eu tinha anunciado isso mesmo, então vai ficar o logaritmo do pacotinho na base escolhida 2, exatamente aqui, o A na base 2 escolhida, e logaritmo do de baixo, que é o 4, 4 também na base 2. Ok, agora que eu fiz a mudança de base e todos estão com a mesma base, isto aqui pode ser calculado separadamente. É o que a gente vai fazer. Rapidamente, então, a nossa revisão. Logaritmo de 4 da base 2, eu posso escrever 2 elevado a 2, passo 2 multiplicando para frente, usando aquela propriedadezinha que está no expoente, passa para frente multiplicando, e log de 2, base 2 é 1, quando é igual aqui, aqui é 1. E 2 vezes 1 é 2, e finalmente, isto aqui tudo foi reduzido ao número 2. Agora a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui, para deixar todo mundo em cima do mesmo número 2. Então, após feito isso, o 2 divide por 1, dá 2, multiplica pelo de cima, divide 2 por 2, dá 1, multiplica, fica igual, e este divide por 1, multiplica por de cima, dá 12. Podemos agora cancelar este 2 aqui, e este aqui, 2 mais este 1, dá 3. Passa este 3 para o outro lado, dividindo, 12 por 3 vai dar 4. E após isso, então, a definição de logaritmo. Para nós, este n é o nosso pacotinho, e o a é o número 2, e o 4 é o número x. Então, nós podemos passar o azinho e o logaritmo para o outro lado, e o n fica sozinho, ou seja, o pacotinho fica sozinho, e o 2 fica elevado a 4, conforme a definição nos autoriza. E após aplicar isso aqui, então, o pacotinho de presente se chama 16. Vocês estão vendo que eu estou usando símbolos bem diferentes daqueles que a gente habitualmente usa. Ao invés de letra, eu posso usar qualquer símbolo. Aqui tem alguns exemplos de símbolos que eu poderia estar usando. Mas por que se usa letra? Porque a letra é mais fácil de escrever, por isso que se usa letra x, do que botar uma coisa desenhada dessas, ou desenhar um pacotinho mais complicado, mais difícil. Então, vamos agora levar este valor lá para o nosso sistema. E aqui está, então, o 16, a gente encontrou 16 pelo pacote presente, o sapato é 2, e aqui 16 de novo. Então, agora vamos realizar essas operações aqui, sabendo que 16 está elevado a 2, dividido por 16 elevado a 1. Parece que vai ser mais fácil agora. Aqui está, então, aqui é 1, apesar de não parecer. Bom, 16 elevado ao quadrado, dividido por 16 elevado a 1, conserva a base e subtrai os expoentes. E aqui está, então, fica 2 menos 1, dá 16. Passando agora este 16 para o outro lado, subtraindo, obteremos o valor deste símbolo aqui que eu coloquei, que é um símbolo, na verdade. Porque nem eu tenho ideia do que é isso aqui. Mas isso não importa. Então, após fazer a subtração de 24 menos 16, resultado 8. Encontramos o valor de todos os símbolos. Finalmente, agora, então, podemos substituir os valores aqui para começar a calcular esta integral, bem como ver o que nós temos na nossa frente. Uma vez, então, que eu coloquei aqui os valores, agora vamos substituir. O pacotinho é 16, estes dois aqui, 8 cada um, né? Então, 8 mais 8 vai dar 16 menos 16. Aqui vai dar 0 e até 16. Logaritmo de um sapatinho é 2. Então, fica 2 docinho. Vamos botar docinho para a gente não ficar botando só x, y. Vocês podem colocar x se quiser, mas eu vou colocar docinho, tá? Para vocês verem que dá para deixar assim também. Vai dar certinho. Por que eu sei que esse docinho é variável? Porque tem ali d docinho. Ah, então o docinho é variável. E o resto é tudo constante. Mais 16 que é constante. O docinho, então, fica d docinho. Exatamente. Viram? É mais difícil, né? Porque a gente não está acostumado a fazer desenho. E aí a gente tem mais dificuldade. É mais fácil botar o x. Mas vamos se libertar disso. Dois sapatinhos, cada um é 2, então é 4. 4 vezes caixinha de presente é 16. Quando a gente coloca números, fica mais fácil. Ok. 4 vezes 16, 64, que eu posso passar para frente. Ok, ficamos assim, então. Bom, isso aqui, vocês estão vendo. O que se trata mesmo? Eu posso ver que isso aqui é bem característico de um produto de funções. Sendo que uma das funções que não aparece aqui é 1. 1. E a outra função é o logaritmo. Então, isso parece ser um produto de funções onde uma das funções pode ser considerada 1. E aí nós vamos ter que achar integral por partes, né? É o que eu estou entendendo, porque é produto de funções. Vamos ter que achar o u e o dv, como é de praxe. Meus vídeos no YouTube, digite em greens, integral por parte, e vocês vão ver explicações ótimas a respeito desse assunto. Mas a gente vai revisar tudo aqui de novo. Então, integral por parte tem uma formulazinha bem padronizada, que a gente até pode deduzir se vocês quiserem. E essa é a formulazinha da integral por partes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar um u e o dv. Para a gente determinar um u, e eu já coloquei isso na internet, no YouTube, vocês têm que usar a palavrinha mágica. E a palavrinha é liate. Então, eu vou escolhendo o u de acordo com a ordem que está colocada aqui. O u seria o quê? A primeira opção de u, segunda, terceira, quarta e quinta. Primeira opção, logaritmo, inversa, trigonométrica, arco seno, arco cosseno, aritmética, x elevado a 1, x ligado a 3, x ligado a 4, trigonométrica, seno, cosseno e exponencial, e elevado a x, e elevado a 4x. Vamos começar, então. Logaritmo, tem alguma? Tem. Essa aqui. Bom, acabou. Já achamos o u. O u é essa aqui, logaritmo. Aí está, então, o u já destacado, e o restante, um dedocinho, é o dv. Agora, temos que achar o du e o v para poder substituir nesta fórmula. Recordando, então, a nossa formulazinha padrão, derivada de alguma coisa, logaritmo, é 1 sobre u, que seria isso aqui agora, comparando que o u para nós agora, nesse momento, é o que está aqui dentro, vezes a derivada do u. Aí está, então, o que eu acabei de dizer. A derivada de u é 2dθ, porque tem aqui 2 bolinho, quer dizer, não é θ, 2 bolinho, d bolinho, tá? E o 2 é o que está na frente. Já a integral deste aqui, integral de dθ, é o próprio θ. Agora, vamos substituir tudo na nossa formulazinha padrão. Bom, eu só gostaria de colocar, que eu estou calculando isso aqui. Eu vou deixar 1 sobre 64 de fora, de forma que só vou recolocá-lo no final, para facilitar, para não ter esses números fracionários na frente. Então, eu vou ignorar isso aqui por enquanto. O resto, tudo eu mantenho. E aí, substituindo aqui, né? Esse aqui, dv já está ali, já estava pronto. E aqui, u vezes v, u vezes v, é isso aqui, está aqui, a multiplicação, menos integral de v, que é esse aqui, vezes du, que é esse aqui. Os dois estão aqui, tá? Vocês podem substituir por x, se quiserem, tá? Eu estou fazendo assim para a gente pegar uma forma diferente, sair do padrão. Ok, o que é isso aqui para nós? Temos que resolver isso aqui, porque agora essa integral sendo resolvida, está resolvido. Então, isso aqui, quando eu tenho assim, eu vou dividir para poder fazer a integral, para executar a integral. Coloquei aqui no cantinho para vocês verem o que eu quero dizer. Se fosse x, vocês entenderiam, né? O x tem 1 e aqui também tem 1. E o de baixo tem que ser maior que o de cima. Não é o que está acontecendo. Vamos fazer, então, essa divisão aqui para poder aplicar a integral, então. Coloquei os bolinhos aqui de novo, dividido pelos bolinhos. Dois bolinhos dividido por dois bolinhos mais 16. Poderia ser x. E o que a gente faz? A gente pega este aqui e divide pelo que está aqui. Então, divide o maior daqui, o maior daqui. Obtemos 1. Este 1 é o que eu coloco aqui. Sempre vai ser assim. E aí, começa. 1 vezes o bolinho, menos 2 vezes o bolinho. 1 vezes 16. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 16, tá? Sempre troca o sinal quando multiplica. Por que isso? Porque é o que a gente tem feito. Então, 10 dividido por 7 dá 1 aqui. 1 vezes 7 dá 7. Vem para cá, menos 7. Vocês estão vendo que a gente sempre troca o sinal quando vem para cá, tá? Continua valendo a mesma coisa. Aqui, no caso, corta este com este. Sobrou menos 16. Perfeito. Então, sobrou isso. Bom, aí está como chegamos, então. No caso, eu peguei isso aqui, coloquei aqui. E aqui está. 1, que é o quociente. E o que não deu para dividir, a gente deixa em cima ainda, porque não deu para dividir. Então, isso aqui em cima, só o 16 ficou em cima ainda. O 1 já é o quociente, que é o resultado da divisão. Então, temos que fazer isto aqui e, após fazer isto aqui, levar lá para cima para poder completar o que está faltando. Não se esquecendo que depois temos que botar 1 sobre 64 na frente. Então, vamos executar esta integral que agora está bem mais simples. Inicialmente, nós vamos separá-la. Separado, então, conforme eu anunciei, integral de 1, dθ, e integral disso aqui, dθ. Só que este aqui é facilzinho, é só o θ que eu estou falando, é o nosso bolinho, tá? Nosso bolinho. Este aqui é du sobre u. Então, du sobre u, para nós temos que ver quem é u e ver se lá em cima o du está completo. Se o du estiver completo, então, a gente avança. Caso não esteja, a gente tem que compensar. Então, destacando que u é isto aqui que está embaixo e a derivada é isto aqui. Se nós olharmos bem, está faltando 2 aqui na frente para completar. Então, a gente bota o 2 e compensa aqui, faz a compensação. Multiplica e, ao mesmo tempo, divide. Mas este fica porque tem que estar de acordo com o padrão que é necessário. Isto aqui vai dar 8. Integral deste aqui é bolinho. Integral de bolinho é bolinho. E este aqui vai dar logaritmo disso aqui embaixo mais a constante. Bom, após encerrar estas integrais, vamos levar este resultado lá para a nossa integral maior. Então, aqui está a integral que eu já obtive o resultado e aí substituí aqui e cheguei nisto aqui. Ok. Bom, agora eu vou pegar este menos, trocar o sinal de todo mundo, depois tem que fazer a substituição, mas não se esquecendo que nós temos a história do 1 sobre 64 lá na frente que tem que ser multiplicado a tudo. Nós ignoramos, mas agora temos que levar em consideração. Então, aí está. O que eu fiz? Eu tirei este sinal de menos aqui, acionou, tirei o parênteses aqui, o colchete, quer dizer, e coloquei 1 sobre 64 na frente que é o que a gente tinha ignorado. Finalmente, agora nós vamos substituir o 16 dentro do nosso bolinho e depois o zero dentro do nosso bolinho. Bom, agora que eu já fiz a substituição do 16 dentro dos bolinhos e o zero também, nós temos que simplificar as coisas. aqui, 2 vezes 16 é 32, mais 16 dá 48, e assim por diante. Vamos executar as operações aqui para simplificar, transformando tudo em apenas um número. Bom, então, aqui os números agora ficaram mais agradáveis, já fiz as operações. Dá para juntar o 8, o logaritmo de 48 e o 16, a única coisa que eu posso fazer no momento. Então, vamos simplificar juntando os semelhantes. E aqui está, então, após a soma ter sido feita, agora nós temos que dar uma olhadinha na resposta, nas alternativas que nós temos para ver para onde eu devo ir. Esse 48 aqui dentro e o 16 aqui dentro. Lá eu vou ver, então, o que eu tenho que fazer. Aqui está, tem o número 2, 3, 3 sobre 8, 5. Bom, eu acho que isso aí é um indício de que aqueles números têm que ser fatorados para me aproximar disso aí. porque os números são muito grandes. E aqui, pelo jeito, são primos. Aqui está o 48 fatorado em fatores primos e o 16 também. Então, colocando no 48 aqui o valor fatorado e o 16 também fatorado, agora nós vamos ter que usar algumas propriedades dos logaritmos para ir adiante. as propriedades que eu vou usar já deixei aqui destacada, logaritmo de A vezes B, log de A mais log de B. E aqui o pitoco vem para frente, está multiplicando. Então, aqui nós temos a multiplicação, vou separar os dois aqui, fazendo log do primeiro mais log do segundo. E o 24 está multiplicando os dois pedacinhos. o 16 fica como está. E aqui o 4, de novo, é o pitoco que passa para frente. Passa para frente. 8 vezes 4, log de 2. Aí está, então. Eu ainda posso passar esse 4 aqui para frente, usando essa propriedade aqui, porque ele está no expoente e o 2 está sozinho agora. Ok, aqui está, então. Agora eu tenho que multiplicar, uma vez que eu passei para frente, esse 24 pelo 4 e esse 24 por esse aqui. E aí a distributiva foi aplicada. E aí, então, vamos ver o que dá para nós juntar. Estamos nos aproximando daquelas respostas, das alternativas. Bom, após ter feito a multiplicação por distributiva, esse vezes esse dá 96, esse fica 24, e o resto fica tudo igual. Entretanto, agora surge que tem logaritmo de 2 e é outro logaritmo de 2. Posso juntar esses dois fatores por serem semelhantes. 96 menos 32 vai dar 64. Finalmente, eu até posso multiplicar esse número por todos eles agora para fazer as devidas simplificações que eu já estou enxergando aqui. Bom, agora, então, podemos ver facilmente que esse aqui corta com esse vai dar 1. Fica bem simples. Esse aqui dá para simplificar por 2 dá 12 e por 2 dá 32. Ok, ainda dá para continuar. Por 2 dá 6 e por 2 dá 16. Podemos continuar ainda mais. Por 2 dá 3, porque é par, né? E por 2 dá 8. Bom, acho que agora acabou. Já esse aqui dá para o 2 dá 8. Por 2 dá 32. Por 2 ainda, dá para o 2 dá 4. Por 2 dá 16. Ó, já dá para o 4. Direto dá 1. Por 4 dá 4. Ok, então, 1 e 4. E simplificando, deu 13, 8. Passando a limpo, então, ficamos com essa resposta aqui. Vamos lá ver qual é a alternativa correta, então. Qual das alternativas? A alternativa correta parece que é a letra A. Ok, pessoal. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Em breve estarei postando novos vídeos. Então, não deixe de se inscrever no canal e comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.